Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, custa a esperança que eu não vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, ela é a razão que me faz continuar.